Bom, gente, estou fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês um pouquinho sobre, aproveitando que a gente está falando muito sobre coronavírus, né? Falar sobre a gripe espanhola, né? Que foi muito mais letal do que o coronavírus, sem sombra de dúvida, até o momento, né? Bom, o que acontece? Tem esse nome, mas ela não surgiu na Espanha, né? Mas vou explicar mais ou menos como é que foi a contaminação, etc. Apesar de eu não ser professor de biologia. Houve uma cepa de animais e aves que transmitiam por vias aéreas, uma coisa assim. Então, começou mais ou menos desse jeito. Bom, onde que começou a gripe espanhola? Foi no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E passou para a França. E a gripe espanhola, gente, foi em 1918, né? Período... 1918, ali para 1918. Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, vários soldados foram contaminados por isso. Por isso que é o seguinte, os Estados Unidos e a França, na época, censuraram a imprensa falando que não podia falar sobre essa gripe. Sobre essa gripe. Aí, aconteceu na Espanha. E na Espanha não havia censura. Então, começou a se falar sobre essa tal gripe. Há algumas diferenças com os tempos atuais, porque, primeiro, naquela época, ninguém sabia o que era um vírus direito. Tinha noção do que era um vírus. Então, as autoridades estavam preocupadas com outras coisas, inclusive a Primeira Guerra, né? Então, houve essa negligência, digamos, essa... Não sei se diria negligência, mas uma falta de conhecimento sobre o que estava acontecendo, né? Então, isso é mais ou menos assim que surgiu, aconteceu a gripe espanhola, né? Há dados que falam que morreram mais de... Em torno de 40, 50 milhões de pessoas. É quase um estado de São... No mundo inteiro, né? É quase um estado de São Paulo hoje, né? Quase um tamanho da população do estado de São Paulo, né? Bom, como é que a gripe espanhola veio no Brasil? Havia um navio chamado Demerara, né? Que chegou de Liverpool, né? Passou por uma cidade no Brasil e chegou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o bicho pegou. No Rio de Janeiro, o bicho pegou. Houve mais de 14 mil mortes no Rio de Janeiro. 14 mil, gente. É muita gente. É muita gente. A pessoa com 14 mil no Rio de Janeiro agora é um caos terrível, né? E houve um carinha chamado Carlos Chagas, né? Lá do Mal de Chagas, que teve que organizar, que assumiu a presidência do Instituto Oswaldo Cruz, né? E teve um monte de hospital, um monte de coisa. Imagina o pânico disso, né? Pra você ter uma ideia do que aconteceu naquele período, às vezes, era tanta gente morrendo que os cemitérios não davam conta. Os funerários dos cemitérios não davam conta. Então, tipo assim, tinha morto que ficava empilhado, essas coisas assim, como a gente vê em filme de guerra, né? Então, aconteceu esse tipo de problema. Então, os cemitérios e as cidades não conseguiram dar conta de tanta gente morta, né? Então, aconteceu esses problemas no Rio de Janeiro. Há relatos, por exemplo, assim, como muitos corveiros também ficavam doentes devido a esse contato. A polícia ia pra rua e via se tinha alguém sadio, pegava na marra e levava a pessoa pra enterrar, né? Então, pra você ver como é que era o caos, como é que era o desespero naquela época. Em São Paulo, houve o caso de 5.331 mortes da gripe espanhola. E uma curiosidade, né? Pra não deixar de falar sobre curiosidade aqui. Há quem fale que, por exemplo, sabe a caipirinha? Essa bebida que as pessoas tomam? Foi inventada nesse período como uma espécie de remédio pra gripe espanhola, né? Porque, gente, o povo daquela época não tinha noção do que era um vírus, né? Então, aconteceu esse tipo de coisa, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E peço que se inscrevam no canal, ok? O próximo vídeo vai ser sobre a revolta da vacina, né? Aí eu vou fazer esse vídeo e espero que vocês acompanhem também. Ok, muito obrigado, valeu! E aí E aí E aí E aí